E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. E aqui nós estamos com o cruzador nível 5, vendo os detalhes da embarcação. Vocês podem ver que tem uma aeronave acoplada no navio, que serve assim como defesa antiaérea. Então ele é que nem fosse um caça. Mas o ruim é que você só pode usar ele duas ou três vezes, mas já é alguma coisa. Então aumenta bastante o nível de sobrevivência. E nós vamos agora batalhar no mapa Straight. Vou estar até mostrando assim, com detalhe. Então esse é a embarcação. Eu não sei se eu já cheguei a fazer um detalhado assim, desse navio. Mas é basicamente isso. Vocês vendo o mapa, tem três áreas que devem ser conquistadas. Então ganha quem conseguir conquistar as três áreas, ou a maioria delas. Ganha quem conseguir atingir mil pontos. Aí eu estou coordenando aqui com a equipe, né? Para vamos focar na área A e C. Então eu acho que quanto mais a gente estiver concentrado, mais chances de sobrevivência. Então essa foi mais ou menos a dica. Aí eu coloquei, né? Vamos ficar todo mundo junto. E não tente dar uma de Rambo, né? Aí os caras colocaram ok, né? Aí está vindo assim um Destroyer. Vamos tentar focar nele. Mas até o tiro chegar, vai... já era. Então realmente de longe é difícil você acertar um Destroyer. Ó, já usei os caças para tentar derrubar os aviões. Então tem o avião, né? Ele fica circulando o navio e serve assim como defesa. Então ajuda bastante. Mas agora também acho que eu usei assim muito tarde. Então não vai servir muita coisa. Eu acabei usando à toa. Fora que essa névoa também está dificultando a minha vista, então... Eu vou tentar atingir aquele cruzador. Bom, estão falando para concentrar o tiro no Destroyer, né? Mas vou focar no cruzador mesmo. Oh, finalmente consegui atingir, hein? Caramba. Eu vou colocar um pouco assim mais para frente, acho que até chegar. Aê, que beleza. Olha, eu atingi o limite. Existe aqui uma barreira aqui do mapa, então não dá para avançar muito. Deixa eu fazer aqui a curva. É, fiquei ciente desse limite do mapa, tá? Vamos. É, consegui atingir... Abater um também. E o avião. Ai caramba, acabei errando. E aí? Vamos. Vamos. Acho que ele está parado, né? Não sei. O cara está recuando. Puta, mano. É, consegui atingir e botar... Botar fogo, né? Ele. O cara está avançando, então deixa eu colocar avançado. É, se bem que só está eu e mais um cara, né? Então, eu vou tentar soltar os torpedos aqui um pouco mais avançado. Ai caramba. Consegui atingir. Ele está em fogo, ele está em chamas. Acho que só mais uns dois tiros eu consigo matar ele. Vamos, 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 vamos. Pô, o cara escapou dos meus torpedos. Caramba, olha o tanto de torpedos que está vindo para mim. Deixa eu matar esse cara aqui antes. Ai caramba, morri. É. Oh, consegui destruir. Ué, como? Como eu destruí? Não, não, não entendi. Mas beleza, consegui destruir um aqui após... Após eu morrer, eu acabei destruindo um, eu não sei como. Eu não sei se foi um torpedo. É, não sei. Mas beleza, consegui ao menos destruir um inimigo. E esse vacilão aqui, né? O cara ficou afastado, não ajudou bosta nenhuma. Então, é gente assim que acaba ferrando o jogo, né? Esses covardes aqui. Ah, tudo bem que o cara ficou lá para tentar proteger o porta-aviões. Mas isso aqui, pô, o cara tem que ajudar aqui na linha de frente, né? Então, esses caras aqui que ficam na retaguarda, eles acabam complicando. Então, não tem mais o que fazer. Mas é basicamente isso, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like aqui, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!